O episódio anterior de Eu, a Patroa e as Crianças... Quanto tempo leva pra encher o seu tanque? Bom, na hora do movimento, entre 12 e 14 minutos. Entra no carro, entra no carro ou eu vou te enfiar no porta-malas. Tá, Júnior, cai dentro. Você vai ao Tocarrana, então é melhor ir logo se apontar. Ah, não Tocarrana, não. Vamos se sentar com a família Tyler. Não, desculpa. Entre todos os idiotas do mundo me cruzeram ao lado desse. Não queria trocar de lugar. O que aconteceu no posto de gasolina aconteceu lá. Agora para com isso, meu amor. Anda, não estraga o nosso jantar. Me dá um beijinho. Vai. Obrigada. Ah, tá bom. Vocês querem parar? Desculpem. Sabe como são as crianças? É, eu sei como é que algumas crianças são. Ai, que bom. Obrigada. Aí, cadê o meu drink? Eu só tenho duas mãos. Você viu? Ela tá debochando de mim. Você quer parar com isso, Michael? Vai e respira fundo. Isso. Seus filhos pedem a peixe. E os seus filhos parecem esquilos. É mesmo? É isso aí, é isso aí. Pelo menos os meus se comportam. Quando a gente parece esquilo, tem que se comportar bem, porque senão não ganha as nozes. O que que você disse? Stuart, por favor. Você não quer irritar as suas, você sabe o que. É, tem razão. Tem razão. Poxa, que cadeiras duras. Não dá pra acreditar que eu tô jantando com alguém que me irrita profundamente. É, e nem eu. Então, Jason, como foi a escola? Foi ótimo, pai. Ganhei o papel de Jesus Cristo em Godspell. Ah! Qual é? Quem é esse personagem? E como foi seu dia, Lisa? Ah, fantástico, pai. Eu fui nomeada para o conselho estudantil. De novo? Ah, que coisa boa. Estamos orgulhosos de você. Bom, Michael Richard, Kyle Júnior, como foi o seu dia na escola? Bom, fora ter prendido três vezes meu pênis no zíper, eu quase tirei A no meu teste. Você é o quê? Ouviram? Todos vocês, o meu filho quase que tirou um A. Quanto tirou? Tirei D. Três letras depois do A. Imaginem se não fosse quase. Ela bebeu meu drink. Quem? A recepcionista. Você enlouqueceu, Michael. Eu vi o que eu vi e sei o que eu vi. Aqui está. Só um segundinho. Parece que está faltando um gole neste drink. Não estou entendendo. Você tomou meu drink. Você tomou. Babou? Não, não. Não é babou. Você toma drink meu. Que sede. Obrigada. Não, ela fez de novo. Olha, leva isso aqui de volta e me traz outro. E desta vez você não cobra. Sim, eu cobro. Não, 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 não. Não pode cobrar. Sim. Tudo se cobra no Tokahana. Não, não, não. Não cobre. Não, não cobre. Cobro? Não cobre, não. Não pode. Cobro? Não, não. Pode levar esse drink. É seu. Sim. Quero que um raio caia na minha cabeça agora. Eu cobro. Não, não cobre. Eu não quero que me cobre mais nada aqui. Está havendo algum problema, senhor? Sim, sim, sim. Aparentemente a sua recepcionista tem um problema de bebida. Ela tomou meu drink duas vezes. O que ele está dizendo, Elaine? Eu não tenho a menor ideia, Elaine. Quer dizer, senhor Miyagi. Você não tem ideia, o que o seu batom está fazendo no meu copo, hein? Me deu pra provar, lembra? Ele não me deu pra provar? É claro que ele deu pra ela provar. Eu lamento muito este mal entendido e prometo que vou mandar uma bebida imediatamente. Obrigado. E não mande o tigre do oriente, dragão beberrão, me servir mais. E por acaso o senhor deseja mais alguma coisa? Sim, pra falar a verdade, vocês cobraram 60 dólares por um moletom. Eu acho que deve haver um engano. Sim, e obrigado por me avisar. Os moletons custam 72 e eu parei a diferença na sua conta. Você se saiu muito bem, não é? Está satisfeito? Agora nós podemos parar de discutir com as pessoas e podemos comer civilizadamente, por favor? Seria muito bom. Jay, me perdoe, tá? Me perdoe. Me dá um beijinho. Dô, dou. Tomara que a comida esteja gostosa. Eu vou tentar, tá? Bom apetite. A garota umedecendo os meus lábios. Garotas adoram isso. Só se conseguiu umedecer as sobrancelhas. Oh, espera aí. Não vai fazer aquela palhaçada de jogar confete, né? Não, não vou, não. Tá bom. Com licença, senhor. Eu posso lhe falar. Esse rapaz está incomodando a gente. Ah, entendo, mas não há outras mesas disponíveis. Ele vai mudar de lugar. Eu pensei que você queria isso. Era o que eu queria, mas pedido por mim. Agora ele pediu e faz-me parecer um bandido. Eu vou consertar isso. Ah, não, 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 não. Você não vai tornar tudo isso uma palhaçada ainda maior. Sabe o que eu desejo, Michael? Que você se desculpe com aquele homem porque eu quero comer em paz, é. Por que eu tenho que me desculpar? Ele foi o errado, totalmente errado. Isso é ser superior, Michael. Gostei disso, Jay. Eu posso conviver com isso, ser superior. Eu gosto do som da frase no meu público. E com Michael, Kyle, ser superior. É, é. Com licença, senhor Tyler. Gostaria de lhe pedir desculpas. Eu perdi a linha no posto de gasolina e quero me desculpar. Trégua? Claro. Eu serei superior. Não, 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 não. Eu estou sendo superior. Eu pedi desculpas primeiro. Desculpe, mas é preciso ser mais superior para aceitar e perdoar. Portanto, tecnicamente, eu sou superior e você o suplicante. Ah, não, 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 não. Porque tecnicamente você aceitou as minhas desculpas, o que o torna o suculento. Olha, ficamos assim. Eu recindo minha aceitação. Já era, já era. Tarde demais. Se deu mal, tarde demais. Ah, mas nunca é tarde demais quando se trata de... Tarde demais. Não quero, não quero ouvir. Na, 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 na. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você recepcionista tem alguma coisa a ver com isso. Eu não sou bom o bastante para ter um chefe japonês? Mas eu sou japonês. De que parte do Japão você é? Do centro. Então faça uma coisa legal com as facas. Legal. É claro que ele é bom com a faca. Deve ser bom com um gafo e colher também. Todos prontos para pedir? Eu quero camarão, senhor. Por favor, me chame de Nabusan. Também quero camarão, Nabusan. Eu quero frango frito no óleo de canola. Não quero essas coisas que engordam, Nabusan. E o que vai querer, senhor? Pode me trazer um chefe japonês, Nabusan Juan? É, é, talvez possa recomendar um prato no Nabusan. Certamente que eu posso. Eu recomendo o jantar imperial. E podem escolher entre frango, camarão, filé ou lagorta. Você ouviu? Lagorta. Com o S espanhol, lagorta. Se falasse japonês, ele diria ragosta, né? Eu quero um imperial com um ragosta. Eu também quero um imperial. Por favor, com um bilé. É filé. É filé. Estava fantástico, Nabu. Obrigado, obrigado. Por favor, passe-me o seu copo vazio. Não, não. Eu não quero participar do show. Ah, meu amor, por favor. Não, 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 eu estou fazendo. Vocês lembram da última vez no circo quando o elefante... Vai, 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 vai. Tá bom, tá bom, tá bom. Já estou segurando o copo. Ah, obrigada. Vamos lá. É, com essa truquinha idiota. Ah! Você me queimou, seu idiota! Ah, que legal. É por isso que eu adoro esse lugar. Além da comida ser ótima, sempre tem um show. Ah, é, é. Então a sua chance de participar está aqui. Seu maluco. Ah, eu sou maluco, né? Quando eu faço é maluquice, quando ele faz a diversão. Aquilo foi um acidente. O quê? Ei, 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 ei. Vem cá. Vem cá. Um belo jantar civilizado, lembra, Michael? As crianças. Stuart Merion Tyler, eu quero que você se controle. e não vou me levantar às quatro da manhã para passar aquela pomada em você. Meu tio-deio. Vem cá. Peraí, será que nós podemos sentar? Sentar e comer? É, vamos sentar. Por favor. Merion. John ainda se chamava Merion. É, mas não tinha hemorroidas. Pode levar o refrigerante para a mocinha com os meus cumprimentos? E você não tem medo que eu dê um gole nele? Isso realçaria a minha fantasia. Você é um garoto esquisito, né? Ok, vamos começar com frango e legumes refogados. Por que essa cara, Michael? Ele está com mais frango do que eu. Ah, não está nada. Ah, olha só, olha, o meu prato só tem legumes. Alguém quer mais frango? Eu não vou comer isso tudo. Já chega. Eu vou andar um pouco. São gostando da comida? Está uma delícia. Minha filha, sabe que não devem falar com a boca cheia? Desculpa, mãe. Que delícia. Eu já volto, querida. Mãe, manda o Junior parar de jogar bolinha de papel em mim. Junior, para de jogar bolinhas na sua irmã. Não fui eu. Os esquilos ali que jogaram. Junior, para agora. Eles que começaram. Jason, pare com isso imediatamente. Claire, agora já chega. Ah, mas eles jogaram em mim? Parem, eu disse para parar. Mas o que deu em vocês? Por favor, pare com isso. Uma moça não faz isso. Me acertaram. E aí? Ae, dá para desligar o rádio? Eu te dou dez pratas. Vinte pratas. Fechado. Valeu. Vambora, vambora. Ae, dá para abrir a torneira para mim? Não, não, não. Tão forte, não. Não, peraí, peraí, calma. Tá bom, tá bom assim. É, eu quero pedir desculpas pelo que fiz lá no posto de gasolina. Foi errado tomar conta do espaço e deixar você esperando. Eu aprecio a sua consideração. De verdade. O que acho de recomeçar? Ei, a água está fria, não é? E funda também. Olha, desculpa eu ter dito que os seus filhos pareciam esquilos. Não foi legal, né? As crianças não devem ser envolvidas nessas coisas. Me dá outra toalha, por favor. Ah, é, e... Que nojento. Ele saiu daqui sem lavar as mãos. Pois é. Sayonara, irmão. Também é japonês? Até meia-noite. Oi, amor. Vem cá. Sabe que fizeram as pazes num banheiro? Fizemos, mas não valeu. Ele tornou o banheiro muito desagradável. O quê? O sujeito violou as boas maneiras urinárias. O que são boas maneiras urinárias? Bom, é que existe uma regra masculina implícita. Se eu estou usando o mictório, o próximo a entrar deve escolher o outro mais distante. Deve haver, no mínimo, um mictório vazio de cada lado. É a zona de conforto, ou a zona do respingo, se você preferir. Olha ali. O porco nem lavou aquelas mãos nojentas. Eu garanto, querido. Eles mudaram o molho. Está mais picante. Ok. A vez do prato principal. Eu mal posso esperar para provar a minha lagosta. Vai ficar tudo melhor. Tá bom. Aqui temos a lagosta. E aqui temos o bilhete. Ah, não, não, não. A lagosta é pra cá, né? O bilhete é que é pra cá. Não tem problema, amigo. Aqui está a companheira. Cuidado. Prontinho. Prontinho. Peraí, peraí. Você já está brincando. Algum problema com a lagosta? Ele perguntou se tem um problema com a minha lagosta. Michael, não comece. É, foi o que eu disse. Algum problema com a lagosta? É, é. Eu diria que considerando o fato de que não lavou suas mãos nojentas e pegou na minha lagosta, tem um problema, sim, com a minha lagosta. O que é que você disse? Eu não lavei as mãos. Eu sempre lavo. Desta vez não lavou, não. Você não lavou as mãos? Papai, que nojo. Cala a boca. Eu já estou cheio de você. E eu de você, dedinho salgado. E eu estou cheia de vocês dois. E eu também. Senta agora, Michael. E Schwartz, senta aí. Ele pegou a minha lagosta com a mão de xixi. Ah, é, foi isso mesmo. É. Nabu vai fazer outra lagosta, não vai, Nabu? Claro, sem problema. Obrigada. Agora eu quero que vocês se sentem, calem a boca e aproveitem a companhia um do outro antes que eu perca a cabeça e estrangule um por um. O meu filé ainda está aí. Permita-me. Pronto. Desfrute. Puxa, não consigo comer mais nada. Nem eu, Nabu-san. Estava delicioso. Ah, muitas graças. Quer dizer, domo-arigatou. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Parabéns pra você. Nesta lata querida. Muitas felicidades. Parem, parem, parem com a cantoria. Ah, qual o problema, querido? Você não viu? Ele não está cantando. É isso aí. Por que não canta parabéns para a minha esposa? Porque eu não quero cantar parabéns para a sua esposa. Por que não? Eu não te devo satisfação. Estamos nos Estados Unidos e eu tenho o direito de não cantar se eu não quiser cantar. Qual o problema dele cantar? A voz dele é ruim? Não, eu tenho uma linda voz. Na verdade, de falsete. Eu escolhi não cantar para a sua esposa. Mas vai. Não vou. Vai, sim. Não vou cantar. Escuta aqui. Não lhe pedi para fazer um bolo. Mas estou pedindo para cantar para a minha esposa. É anti-americano, não cantar para a minha esposa. É completamente anti-americano. A cortesia manda... E é também uma cortesia mover o carro um pouco para frente para que os outros possam usar a bomba. Lá vem com a história da bomba de gás. E por que ficou do meu lado no mictório violando a zona de respingo? E por que pegou na minha lagosta com a mão cheia de xixi? E por que eu estou gastando nenhuma nota para jantar com gente de quem eu não gosto? Mas por que? Para mim já chega. Crianças, mãos. Por favor, eu sinto muito. Não saiam, por favor. Adeus, boa viagem. Deixe eles irem, por favor. Eu estou ofendido. E o cuco por não trocar nossos lugares. Eu não podia fazer nada. Eu lhe asseguro que nem eu, nem ninguém da comunidade proctológica. E somos muitos. Um grupo muito bonito. Ouviu isso, Jay? O cara é o mané profissional. Nenhum de nós voltará aqui. Por favor, eu pago o seu jantar. É por nossa conta. É o mínimo que eu posso fazer. Tá. É, e conta a minha despesa. Aqui está. Você viu como o papai jogou o cara no lago? É, pai, foi engraçado. Foi o que ele fez comigo. Não quero que admirem esse tipo de comportamento. Michael, como pode fazer isso? Você queria que eu fizesse o quê? O sujeito me cobrou uma lagosta que eu não comi. Um drink que a recepcionista tomou. Me cobrou um bolo de aniversário, um moletom e um monte de refrigerantes que eu não tomei. Ô, pai, eu vou te contar o que foi. O Júnior ficou mandando latinhas pra uma garota. Ah, uma garota não. Cat. E funcionou. Dei meu telefone e peguei o dela. Não, idiota. Ela devolveu o seu. Isso não faz sentido. Por que ela me paquerou e aceitou meus refrigerantes se não estava interessada? Porque ela estava praticando a arte de ser mulher. Você sabe o que acontece quando elas são boas nisso? Fazem você levar a família toda no Tokahana. Ha, ha, ha. Muito engraçado. Anda, vamos embora. É, vamos embora. Eu quero assistir o jogo que eu gravei. Cadê o guardador? Por que as lanternas estão acesas? Ele está no meu carro. Está fumando no meu carro. Aí. Puxa, que jogaço! O Jordan marcou cem pontos em três prorrogações e ganhou! Ele me cobrou um bolo de aniversário, um moletom e comprei oito refrigerantes que eu não comprei. Ah! Esqueceu! Esqueci! Dei meu telefone e peguei o dela. Não, ela... Não, ela devolveu... Não. É... É...